Senhoras e senhores, eu me informo que nós estamos a coletar o passagem e a coletar as partes. Nós podemos pedir que vocês a completar e a rejeitar para o grupo. Depois da turbulência, da pandemia, voltamos a Milão, com um sentimento de um regresso à vida, de volta aos encontros, olhos nos olhos, aos abraços e aos negócios cara a cara, na maior feira de calçado do mundo. Passados dois anos deste terrível tempo de pandemia, que foi extremamente exigente para as nossas empresas, é quase como uma lufada de ar fresco para muitas empresas nacionais no setor de calçado, que vêm e insistem em vir à feira da Micam, tentar novos negócios, novas aberturas, tentar entrar em contato novamente com os clientes, que já não os viam há muito tempo. Este regresso à normalidade é urgente, eu acho que para isso é que cá estamos também, não é? Os sinais são positivos, claramente. Nós temos, de facto, até comentava isso, o nosso top 10 de clientes, quase todos eles estão ativos já neste momento. O estarmos cá é muito importante mostrar ao Portugal da quantidade de expositores que somos aqui. E acho que todos devemos estar aqui para poder passar essa imagem de positivismo ao nosso país. Há aqui um horizonte de esperança. Enfim, com o realismo da situação, mas esperança. Também os indicadores económicos começam a dar um sinal de esperança. No primeiro semestre deste ano, as exportações cresceram 13%. Ainda não recuperamos totalmente daquilo que é uma situação de normalidade, mas estamos a caminho com o esforço das empresas, mas também com os apoios que foram concedidos para termos condições de recuperar aquilo que era a nossa posição no mercado. Nós estamos hoje a ver, do ponto de vista da evolução económica, sinais positivos. Não limitámos aquilo que foram os apoios quando a situação era difícil. Agora estamos a passar para outro tipo de apoio, sobretudo ao investimento. E é aí que nos vamos concentrar. Investimento quer do ponto de vista dos meios de produção, quer também da promoção internacional. O nosso primeiro semestre foi bastante positivo, com uma fatoração de exportação quase de 800 milhões de euros. Comparativamente com o ano passado, foi bastante positivo. Portanto, temos boas perspectivas de trabalho para o futuro. De Portugal vieram 34 exemplos de resiliência. Histórias de vida de quem se reinventa a cada dia, a começar pelas coleções que trazem à Micam. Este ano lançamos mesmo uma linha em que todos os materiais são 100% sustentáveis. É também a nossa primeira abordagem a um segmento muito específico, em que também nós estamos a tentar perceber qual é o caminho e qual é a direção, porque também percebemos que a grande parte dos nossos clientes ainda não está preparada para este tipo de produto. E, portanto, nós é que temos que procurar o cliente específico para este segmento. Mas é um caminho que temos que seguir. O facto de ser reciclado, o facto de ser vegan, o personalizado, as pessoas adoram, porque hoje a mulher compra uma mala e com uma mala consegue fazer várias, trocando apenas um ou dois acessórios. É um produto que é lavável, pode-se meter à máquina de lavar, é personalizado. Através de uma mala, nós conseguimos ter várias e isso sai da monotonia do cotidiano. Enquanto nas outras marcas nós compramos uma mala e é sempre a mesma mala, aqui na Puxo não. A pandemia obrigou o mundo a parar, mas as mentes criativas do setor do calçado não pararam de explorar novos caminhos. A aposta no digital foi transversal. Canalizamos alguns dos nossos investimentos para o marketing digital, para reforçar as nossas atividades de marketing digital, para conseguir combatar algumas falhas de vendas que tivemos no mercado offline. Pessoalmente, para mim, foi um momento que parece mal estar a dizer isto, mas foi um momento de calmia, de tranquilidade. A minha vida resumia-se a hotéis, viagens, aviões e para trás para a frente. No fundo, para pensar, repensar um pouco a situação das coisas. Obviamente que tentei pegar e fazer no online. Apesar da aposta nas feiras digitais, o futuro também passa por aqui, pelo negócio cara a cara, por estes pavilhões, por esta correria da Micam. Nos próximos seis meses, a indústria portuguesa do calçado vai acelerar o ritmo. Milão é apenas o primeiro destino de 20 iniciativas que o setor vai realizar. Música